Fala galera para mais um vídeo aqui no canal e eu estou aqui para mais um vídeo para vocês de Roblox Mas bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês um novo jogo que não é meu Porque eu não consigo fazer um jogo tão bom Mas é assim, esse jogo aqui é tipo um parque temático que você mesmo cria Aí né, você vai criando o seu próprio parque, etc, etc Mas antes do vídeo começar eu tenho que mandar um salve para um mano que é muito fã do canal Salve para o mano Mitogi Games, tamo junto Então vamos continuar aqui Quando você começa esse jogo você tem, claro né, um tutorial Nesse tutorial ele te explica, você joga desse jeito, você constrói as coisas desse jeito Eu não consigo mais fazer o tutorial porque eu já estou jogando esse jogo há 4 dias E não tem como fazer o tutorial de novo Mas se tivesse como eu ia mostrar para vocês Eu acho que tem como, mas provavelmente não, eu não sei Eu não sei tudo sobre esse jogo Mas o jogo funciona assim Você vai começar, eles vão te falar para você construir algo, né Você clica lá no build, etc E eu quero falar uma coisa para vocês que eu vejo muito em parque de pessoas Tipo, esse chão aqui, que você vai aqui no chão O path, é onde que eles andam O que o path é tipo, onde que você vai para o brinquedo Não é o chão normal Então se você coloca isso daqui, ó Aqui eles vão estar no brinquedo Eu vou colocar todo o seu chão aqui Direto para o brinquedo Eles não vão para mais nenhum lugar Nenhum Eles só vão para lá Por isso que você tem que colocar o path Porque eu vejo muitas pessoas fazendo isso Ainda mais os gringos Mas uma vez eu fui em um parque tão top, mano Eu falei, nossa, esse parque aqui é top Pisaço, velho Eu cheguei lá Eu vi o chão daquele jeito Eu estou tipo, caraca O parque é top, mas o cara é burro Porque tem o tutorial, o path Até o tutorial eu explico O path é onde que eles andam O que o path é a entrada do brinquedo Ninguém presta atenção Todo mundo só faz o que o tutorial faz Para eles, né Fazer tudo o que eles querem Eu vou falar uma coisa aqui Que esse jogo aqui é melhor do que todos os Ticons Esse jogo aqui é um Ticons Se você não sabe Esse jogo aqui Esse Ticons Você consegue realmente salvar seu jogo Tipo, você clica ali Lá em cima no Lá em cima do lado de direito Vai estar tipo uma passa Sei lá o que é aquilo ali Aí vai estar lá Save game Você tem certeza que você quer salvar o jogo Confirma E vai salvar seu parque ali em cima Pronto Salvou Esse jogo já é bom por causa disso Aí você que segue tem coisa de comida no parque Tipo, assim ó Você clica aqui em build Aí vai estar lá o... Garfo e uma faca Você clica e vai estar aqui As coisas de comida Bom, é Isso Você vai criando um monte de coisa Você sabe como... Você quer tipo, ganhar coisas Tipo, você... Quando você começa o jogo Você não tem permissão de muitos brinquedos Pra você conseguir esses brinquedos Pra você liberar eles Você tem que fazer Tipo, coisas Receber 0.5 estrelas Ganhar 2 estrelas 3.5 estrelas Ganhar 5 estrelas Você pode... Também Você pode ganhar... Você pode ganhar mais coisas por... Colocando água em algum lugar Você pode ganhar o coisa... Viciado por jogar o... O... Por trabalhar em um parque por... 5 horas Esse daqui Que é o... É o Fully Expanded Eu não consegui ele Porque você tem que comprar Todas As áreas Eu não consigo Porque Eu consigo Mas só que Eu não vou gastar Todo o meu dinheiro Pra fazer isso Eu nem sei o que que tu ganha Fazendo isso Você tem que fazer um Transporte Trem Com 3 estação Que eu ainda não fiz Eu não sei como que faz Bem-vindo de volta Coletar o daily bonus Ali ó Aquela coisa com... Coisa correta Aqui Eu já coletei 4 vezes Você tem que coletar 10 vezes Você tem que jogar esse jogo aqui Por 10 dias E é difícil Eu tô jogando esse jogo aqui Há 4 dias só É top Melhor Ticom Que eu já joguei Porque... Não Vou falar uma coisa aqui pra vocês Eu só vou jogar Ticom Por... Uma coisa Eu só vou jogar o Ticom Porque eu quero Ou eu tenho nada pra fazer Ou eu só vou ficar jogando o Ticom Por muito tempo Se ele consegue... Se você consegue salvar O seu mapa Porque... Nossa Uma vez eu joguei um Ticom Que tipo... Você poderia ser um... Vilão Eu fui e virei o Coringa É o único que tinha A única opção lá que tinha Eu virei o Coringa Eu saí do jogo Pra fazer só uma coisa E eu voltei E falou que eu tava desconectada Eu pensei Não, já salvou Primeiro Ticom 2018 isso Primeiro Ticom Que eu já joguei Ok, salvou Eu volto no jogo Não tá salvado Mano, deu uma vontade de morrer, véi Caraca, mano Eu fiquei umas duas horas Trabalhando lá E tipo... Foi muito chato Pelo menos esse jogo aqui Você consegue salvar Mas tipo... É... Esse jogo aqui é top Não tem o que falar Você só vai construir No seu parque O parque que você quer Aí você... Constrói Você pode deletar seu parque Mas pra deletar seu parque Você tem que ter Cem mil de dinheiro Você não vai gastar Seus cem mil Pra você deletar Você tem que ter cem mil Aí quando você deleta Você não perde seu dinheiro Mas você perde As pessoas que estão visitando Do seu parque Você reiniciou tudo Seu parque é deletado Seu dinheiro ainda fica lá Seu cem mil fica lá Porque... Se você tem que deletar seu parque Com cinco mil Eu quero falar uma coisa assim Se você tem que deletar seu parque Com cinco mil Você não vai conseguir mais nada, né? Porque, mano A entrada do meu parque, velho Custou quarenta mil Só pra fazer essa entrada aqui Demorou três, quatro horas Quarenta mil Deve custar muito mais Eu nem sei... Eu vou ver aqui Quanto que meu parque custa Eu tenho vinte likes E meu parque é cinco estrelas Por isso que eu tenho Uma estátua minha própria aqui, ó Por isso que tem duas estátuas ali Minha E assim, eu vou ver Quanto que meu parque custa Meu parque custa trezentos e oitenta e quatro mil De dólares Não, tipo, na vida real Em jogo dinheiro Pra entrar no meu parque Você tem que ter vinte e cinco de dinheiro E o nome do meu parque É o parque... Eu não sei como que traduz isso daqui Me desculpa Mas quem é inglês vai entender Eu tenho vinte likes Eu nem sei quem foi Faz muito tempo O primeiro like que eu tive Foi de qual pessoa? Não lembro Foi do Saved Boss Não lembro Não lembro quem é Realmente eu não lembro Queria Mas ele deu o primeiro Acho que ele, tipo, viu o meu parque Ele disse Nossa, coitado Assim, mas... Ok Você também, né Eu esqueci que eu tava falando desse jogo Você também consegue criar... O que é isso daqui? Roda gigante Aqui eu coloquei uma área de comida E tipo uma montanha russa Essa montanha russa aqui é tão ruim Aqui, ó Jogar um lixo no chão Eu quero mostrar pra vocês como que você limpa lixo Aqui Você vai lá Clica no lixo E você limpa o lixo com a boca Você limpa o lixo Tipo, lamber no lixo Eu não sei porquê Esse jogo aqui é doido Pensei que você ia lá Pegar uma vassoura Ia, né? Mas só que não Tô... Oxe É muito estranho, véi Tô limpa o lixo com a boca Que nojo, véi Eu vou nessa montanha russa aqui Que eu criei Tem alguém aqui que não tá conseguindo sentar O cara sentou? Eu não sei Ok Essa montanha russa aqui tá no deserto Porque eu não tinha mais nada o que fazer nesse parque Porque eu sei se você consegue ver Que eu tô com 240 mil de dólares Eu não sei mais o que fazer Realmente não Você só consegue saber que sua montanha russa é top Quando os seus visitantes colocam a mão pra cima Nas suas montanhas russas Quando eles colocam a mão pra cima é porque é bom, ó Eles vão aí Colocam a mão pra cima Obrigado É bom Que isso? Teleportei aqui Oxi Que? Velho, eu tava Não Eu nem tinha descido Eu tava aqui, véi Como que eu parei lá? Aqui? Aí você vai criando tudo que você quer, basicamente E você, né? Só E esse jogo aqui é muito top E, é Eu só queria mostrar pra vocês E antes do vídeo acabar Eu quero falar pra vocês que Hoje vai ter dois vídeos Na segunda vai ter vídeo E Na quarta Vai ter mais um vídeo Ok? Legal, alguém acabou de dar like no meu parque Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa seu like E se inscreve no canal Se você não é inscrito Até o próximo vídeo Falou E fui E tchau 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 Tchau